Fala galera, tudo certo com vocês? Esse vídeo será diferente. Estou indo para João Pessoa fazer um workshop com Rafael Barber. Acompanhe esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Barber é o mais original do Brasil, tem cursos online, é um profissional de muito requinte aqui. Eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos para mais resultados de conhecimento, nosso querido Rafael Barber. Com muito carinho para vocês. Cadê os aplausos? E aí? Que honra ter você aqui, nesse mercado. O homem é corajoso. Eu falei com ele, olha só, Mano, você vai ter oportunidade o resto da sua vida, você tá jovem, não vai morrer agora não, né? Vai ter o resto da vida para deixar crescer de novo o cabelo, agora cortar comigo vai ser todo dia não, cara. Tem que aproveitar, né? Pra quem não me conhece ainda, é muito prazer. Eu sou barbeiro desde 2009. Quem é barbeiro há mais tempo sabe que hoje, graças a Deus, a barbearia, ela tá muito valorizada, né? Mas nem sempre foi assim. O cara chega aqui, ó. É Michael, não é seu nome? Tá vendo como que eu vi ele três horas atrás e eu lembrei o nome dele? Você lembrar o nome do seu cliente já faz a pessoa se sentir importante. Aí a maioria, chegou o Michael, aí o cara vem, beleza? Pode sentar lá que eu já tô indo. Agora, olha que diferença eu fazer isso aqui. Fala, Michael, tudo bem, meu querido? Como é que você tá, cara? Prazer te receber aqui de novo. Vamos lá ficar bonito? Tá na hora, né, velho? Tá precisando. Pode me acompanhar com gentileza, meu irmão? Bora lá, pode você sentar aqui. Olha a diferença. Coisa simples. Eu fiz alguma coisa de outro mundo aqui, gente. Mas por que que as pessoas têm medo de abrir a boca? Por que que não abre a boca pra falar? Quando eu recebo o meu cliente, se vocês forem estudar um pouco de psicologia, eu tenho estudado muito sobre isso, os primeiros cinco segundos são os segundos que impactam se uma pessoa vai gostar de você ou não. E vocês vão perceber que vocês já passaram por essa situação. Imagina só que você tem um cliente marcado na terça-feira, três horas da tarde. Gente, terça-feira, três horas da tarde. Tem trânsito? Tem trânsito? Tem trânsito não, tá aí? Aí esse cliente, ele chega três e dez com a cara de sono, de bermuda, de chinela, andando igual jogador. Tô marcada aí agora. Aí você já olha, tipo assim, pô, o cara nem pra chegar naquela ânsia de, velho, tô atrasado, tô atento e tal. Você até atende a pessoa, mas já não dá aquele ânsia pra esse bicho folgado, velho. Cara, nem pra avisar que vai atrasar. Tô aqui achando que o cara não vai vir. E você começa a atender. E depois você percebe que aquele cara é gente boa. Aí depois de uns 20 minutos, você até tenta atender ele bem, mas você já tá com aquele ódio guardado ali no seu coração. Senhor Jesus, repreende esse ódio. Primeiro passo, se conectar com a pessoa. Segundo passo, o que você gosta e o que você não gosta. Eu não pergunto pra ele qual porte nós vamos fazer. Ele é especialista em cabelo. Então galera, o Rafael agora vai começar o corte. O que que é o problema das pessoas? Gente, não é super desconfortável quando você tem que vender alguma coisa e o seu cliente fala não. Quando você vira, oh, vamos levar uma pomadinha aí. Alguém vai assim, ah, hoje não. É desconfortável pra você que tá ouvindo um não e é desconfortável para o seu cliente. Porque às vezes o cara quer o produto, mas ele não leva por causa de dinheiro. Às vezes ele pode estar sem dinheiro. Então como que nós fazemos uma venda? O bom vendedor é aquele que vende o tempo todo sem precisar vender. E o segredo pra você fazer uma venda não é você falar, é você perguntar. Toda venda consiste nas perguntas certas. Eu tenho um propósito muito forte na minha vida. Esse propósito ele é de transformação. Então, pra mim, o melhor de tudo não é quando um cara aprende a fazer um degradê. Mas a transformação que ele tem através daquilo que ele aprendeu comigo. Isso pra mim que é importante. Porque existem muitas pessoas que cortam melhor do que eu, conversam melhor do que eu, são melhores relacionados do que eu, mas não conseguem estar onde eu estou. Então isso mostra que os lugares que eu estou chegando, pela força do meu braço. É porque existe sim um plano muito mais profundo em cima disso. E muitas pessoas não saem do lugar porque negam aquilo que elas sabem que elas deveriam estar fazendo. Tem algo que é muito mais importante. E durante muito tempo eu me recusei a falar sobre aquilo que precisava se falar. Eu não estou aqui pra falar de religião pra ninguém, cara. Eu estou aqui pra falar de Deus com vocês, velho. Porque muitas vezes vocês podem estar estudando, fazendo pesquisa no Google, vai pro YouTube, compra curso online, compra mentoria, mas não tem coragem de falar assim, Deus, me ajuda. Tô perdido, não sei o que que eu faço com a minha vida. Eu era um cara que, eu estudei até a sétima série, fui reprovado quatro vezes na oitava, expulso no último ano. Já usei tudo que é tipo de droga, já vendi droga, só dava desgosto pros meus pais. E hoje as pessoas me chamam de referência. Como que é isso? Sabe o que que é, cara? Tem um Deus que ele muda histórias. E não importa qual que é a dificuldade que você tá passando hoje. Não importa se a dificuldade é financeira, é emocional. Você tem que entender que você não vai mudar de vida pela força do seu braço. Você tem que fazer a sua parte, porque Deus é Deus do impossível. O impossível é você quem faz. Tem que estudar, tem que se esforçar, tem que planejar. Muitas das vezes a gente se afasta das pessoas, porque a gente se sente com vergonha de pecar. O fato de eu estar falando assim, significa que eu não peco. Mas eu não sou santo. O primeiro passo pra você entender isso, ter mais uma vida realmente mais tranquila com Deus, cara, é você entender que você é pecador e que você precisa dele, cara. Então tenha consciência. Quando o dia vai chegar na sua barbearia, no seu local de Shabbat, ora, pede Deus pra abençoar, pede Deus pra te prosperar, pra você ser um orgulho pra sua família, um orgulho pra sua casa. Porque isso vai ser muito importante. Você quer ser abençoado, mas muitas das vezes você usa a sua boca pra ser desgraça na vida dos outros. Sabe como? Quando senta um cliente na sua cadeira e o cliente começa a falar, ah, dá aquele tapa aí que hoje a mulher deu vale night, a saiu, eu vou dar o perdido na mulher. Aí você fica lá igual o bobo. Haha, que legal, deixa eu ver. Querendo ver foto. Cara, olha só, uma família. Talvez tá sendo destruído e você tá achando legal, tá rindo. Isso aqui, gente, ó. São 40 minutos de oportunidade que você tem pra fazer a diferença na vida de alguém. Não é no corte de cabelo de alguém. Cortar cabelo, todo mundo corta. Eu falei isso pra vocês. Vim aqui te ensinar a cortar cabelo, todo mundo poderia fazer. Mas eu não vim aqui pra isso. Quero que vocês saibam que tudo que tá acontecendo na minha vida, cara, eu não sou digno de absolutamente nada. Deus é muito bom pra mim. Da mesma forma que Ele tem me abençoado muito, Ele pode e quer abençoar a vida de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês por terem ouvido. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todo mundo, tá? Valeu! Finalizando o vídeo por aqui, dia de muito conhecimento. Rafael Barber nos agregou demais. Rafael abordou muito conteúdo de empreendedorismo, de atendimento, preço também, como cobrar. Foi um dia muito valioso, de muito conhecimento. Só tendo a agregar em nossa carreira. Você que não estuda, que não busca conhecimento, eu te indico. Busque conhecimento, tente aprender novas técnicas. Tudo para dar o melhor para o nosso cliente. E passando aqui pra agradecer a você que continuou no vídeo, que assistiu até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí, diga o que você achou. Tamo junto, valeu!